De manhãzinha pessoal, chegamos aqui de manhãzinha, oito e pouco da manhã, na casa da simpática Rosa e Cleide aqui no Sítio Quixaba, em Campina Grande, na Paraíba. E olha só a visão, quem lembra? Quem lembra como que era quando a gente chegou aqui? A limpeza geral, ele deu aqui né, Manuel do Rádio, Manuel, deu uma limpeza geral. A gente vai entregar aqui, um valor que sobrou para ele, e vamos também falar para vocês que os meninos vieram fazer aqui o conselho da cisterna. Lembra que a gente comprou um material aqui para a família consertar a cisterna? Só que hoje também chuvoso, eles não vieram terminar, eles já vieram um dia aqui e tal, aí não deu para terminar. Aí eles vão vir, percebe-se que estão por aqui ó, eles vão vir outro dia para terminar, tá vendo? Então eles vieram por aqui, olha só, aí não deu para terminar, aí vão vir outro dia, Elias e o Alexandre, muito obrigado viu, a vocês. Muito obrigado mesmo a vocês, olha só, o Manuel do Rádio está fazendo aqui uma limpeza aqui ó, geral, dando uma geral por aqui, estão vendo? Elias e o Silvan, no destino, filho do Marisocorro e Alexandre, que estão consertando a cisterna aqui. Lembra que a gente comprou o material? A gente postou no vídeo e tal, tudo isso? Então é isso aí ó, olha só, aí hoje também chuvoso, eles não vieram terminar não, mas eles estão aí ó, lembra como que era aqui ó, como que era aqui, vocês lembram? O Manuel fez aqui um, deu uma geral, uma limpeza, e a gente vamos entregar aqui o restante do valor pessoal, que sobrou, vocês lembram que sobrou um valor né? Manuel, bom dia Manuel. Bom dia, tudo bem, tá tudo bom? Tá tudo tranquilo, Manuel? Tá, 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 né? Tá. Você vai entrar? Não vai entrar. Como é que são as coisas? A gente já tem um tempo que não aparece por aqui? Tá tudo bem. Você pode saber, o pessoal tá dando um andamento na cisterna ali, não falta acabar um, um restante ainda por causa que ele fica, fica de aparecer, mas ele parece que tá meio doente aí não pode vir ainda, mas ele disse que ia vir. E cadê as crianças? Cadê os crianças? Cadê as crianças? Estão na escola. É? Cadê as crianças? Então é isso pessoal, os meninos vieram um dia né, aí não deu pra terminar, e hoje tá meio ruocado, né? Aí ele disse que vinha hoje Mas tá meio chovoso Tá meio doente E Alexandre Aí Rosiclete e Emanuel Sobrou um restante de dinheiro Daquele lá que eu consegui Pra vocês pra consertar a cisterna Aí a gente comprou aquele material Como vocês viram Foi entregue aqui e tal Estou trabalhando com ele E sobrou um dinheiro E a gente Temos que entregar esse dinheiro a vocês Esse restante Sobrou 235 Sobrou 235 Qualquer coisa é só assistir o vídeo Aquele vídeo anterior que a gente postou Aí esses 235 eu vou estar entregando Aqui pra eles Sobrou é deles Da família aqui Vamos entregar na mão deles Os 235 Vamos lá Emanuel Segura aí Emanuel Quanto que tem Emanuel 100 Vamos lá 100 reais Pronto Mais aqui Emanuel Me diga aí quanto que tem aí Emanuel Tem 200 Tem 200 Eu falei 235 né E aqui Emanuel 40 né Obrigado Muito obrigado você Você ter vindo aqui E quando quiser aparecer As portas estão abertas aqui É E eu vi o que eles fizeram e o que falta Está chovendo um pouquinho Eles estão fazendo o que Emanuel? Ele disse que falta dar o acabamento aqui Eu não sei se ele Acho que falta de fazer o piso ainda O piso de baixo ainda Olha só Dá uma mostrada aqui dentro pessoal Sim eles fizeram a parede foi? Eles fizeram a parede né Aí Fala de fazer o piso né Mas essa garota Se eles podiam estar vindo Eles estar vindo Isso aqui é É meio dia de serviço Porque essa garota rapidinho passa Emanuel Igual ontem Foi ontem né Que começou assim Ontem começou assim Mas na verdade o dia foi quente Né Só foi de manhã só Quando deu 9, 10 horas Meu amigo O sol estava atinindo já Agora só quando era 6 horas da manhã Amanheceu assim Não foi fechado? Foi A gente achou que ia chover muito Só que depois O sol bateu Bateu forte Então é isso Aqui A gente te agradece Os pessoal que ajudaram A gente a ajeitar E a cisterna A gente te agradece E o pessoal aí Sim Muito obrigado Manoel Hoje o menino não está Manoel Para te ajudar Hoje tu vai ter que se virar sozinho Na 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 fala aí Né É Rosiclete Deixamos para cá Para conversar com a Rosiclete também Ela quer estar aqui Na cobertura Pessoal Porque está um pouco chovendo Então hoje Tu vai ter que se virar sozinho Se travar Aí fica Mas não consegue Se travar não tem ninguém Para te ajudar Tem hora que eu não consigo Falar não É Porque quando ele está falando aqui Aí trava Tem hora que trava E o menino termina a frase Né É Mas a cisterna Está ficando boa Gastou que tanto de material Ele gastou Dois sacos De De cimento E dois de Argamassa E ainda tem quanto ainda? Ainda tem uns Parece que é quatro Vamos dar uma olhadinha lá Vamos Um olhado aqui Um olhado aqui Um olhado aqui Um olhado aqui Porque está chovendo Pode Pode Ah tem quatro ainda Quatro de cimento De bater água né Tem quatro de cimento É E um de argamassa Agora eu acho que vai precisar De outro de argamassa Manoel Qualquer coisa Tu passa e compra Outro saque de argamassa Tu já está com o dinheiro aí Entendeu Porque eu acho que precisa De outro saque de argamassa Viu Ele fala também Que é bom Eu vou comprar um cal Para Para dar uma Uma tinta Né Hum Medirar um cal Aí para Ficar Bem melhor Verdade Manoel Então é isso aí pessoal Aqui em Rosiclede Na simpática Rosiclede No sítio de Xaba E Manoel do rádio Está indo Manoel fez uma limpeza geral Por aqui Olha a diferença Deu uma Aí jogou tudo Para cá né Manoel Foi Ele encostou tudo Para cá sim pessoal Olha só Mandou tudo Para ali viu Afastado de casa Mais Não sei Tudo para ali Vai ter Deixa eu botar fogo ainda Sim Era aqui Pessoal né A gente nem Olha A gente nem conseguia andar Quando dá uma geral Você dá uma geral mesmo Por aqui Manoel Olha só Dá uma limpada por aqui Nessa parte aqui ó Fica Fica muito bom Fica um terreiro Para mim brincar Fica espaço para mim brincar Botar fogo Nesse lixo aí Fica muito bom E limpar Esse resto Esse resto de mato Aí evita De acumular inseto E tal E esse lixo Tu vai queimar né Queima Joga aqui dentro Esse buraco Aí põe fogo Joga aí dentro Do buraco Põe fogo No dia de sol Pronto Não Aí é Fica uma Fica muito diferente Fica uma visão bacana Não fica Então é isso Aqui deu Deu certo Para consertar a cisterna Muito obrigado A todos Que ajudaram Muito obrigado E compartilhar E compartilhar com outras pessoas E deu like Verdade Você está assistindo Os vídeos lá Do seu José Lá de Aroeira Assista Assista A casa está bem Adiantada já E trabalhar E trabalhar domingo Lá Estão trabalhando direto Domingo É domingo Trabalhar domingo E eu não fui nem domingo Nem ontem E hoje Nem hoje né Que hoje é terça-feira Então já adiantou bastante Eu vou só amanhã Quarta-feira Então amanhã O menino falou Que já vai estar quase Em ponto de empena Lá está Acho que está Muita chuva lá né Assim Acho que essa chuva Assim para lá está mais Então É Eles não pararam Trabalhar domingo É domingo lá Enfim E muita gente Ajudando Os familiares Os irmãos Ajudando Os primos Os sobrinhos Ajudando O pessoal Que está bem Necessitado mesmo Que né Que aqui Aquela casa está Já Apesar de ser Uma casinha Antiga Que tem Uma resistência Mas é uma Uma casa de bairro Não é aqui né Aí A casa de bairro Ela guarda muito inseto Porque é cheia de buraco Escorpião Rato Barata E é muito baixa Não tem conforto E lá o piso O piso é normal Piso natural Digamos assim Esse piso aqui Esse piso natural Com a ajuda De neném E o pessoal Aí as coisas andam Verdade Emanuel Aí quando terminar Aqui a cisterna É só colocar Pessoal Para vocês Poder estar vendo Aqui A calha Já tem aqui Já tem do outro lado Também a calha Já tem o cano Só falta um pedacinho De cano Para completar Aqui né Emanuel Para completar Daqui Para aqui Pessoal Pronto É só um pedacinho De cano De cinco Cinco metros Por aí Lá na frente Já tem o cano Aqui Só botar o cano Para completar Aqui né Tá fácil demais Tá mano Tá fácil demais Tá muito fácil Aqui o pessoal Tá muito fácil Muito obrigado E com vocês né Com a ajuda de vocês Fica mais fácil ainda Com a participação De todos Fica mais fácil Ainda pessoal Todo mundo colaborando Todo mundo participando Todo mundo Se ajudando né As coisas As coisas Andam né Não é isso Emanuel Muito obrigado A todos Que participaram Se alguém quiser mandar Alguma ajuda Alguma coisa Aqui para a família Enfim Meu contato Tá aqui na descrição O Pix Tá aqui na descrição É só ficar à vontade Aí que a gente volta Aqui e entrega De todo prazer do mundo Viu Emanuel Se alguém quiser Mandar Qualquer coisa Para a família aqui É só entrar em contato Conosco Que a gente volta Muito obrigado Aí vocês E entrega Né E estamos aqui né E estamos aqui Tá do gato novo Nenê Tá do gato novo Tá uma gatinha De novinha Então é isso Ó Olha debaixo Vamos nessa pessoal Enquanto a gata ali Alimenta seus filhos É só um mesmo É só um É só um Enquanto a gata Alimenta seus filhos A gente vai se alimentar Com café também É E Deus que ajude vocês E Tu quer ovo Tem cupom Muito mais né Muito bem Obrigado Vai ter ovo Com pão No café da manhã Eu quero Então vamos lá Muito obrigado Deus abençoe a todos vocês Que Deus ilumine o dia de vocês Vamos tomar um café aqui Para nós seguir nossa viagem Deus abençoe Obrigado Manoel Obrigado a todos vocês Olha só pessoal A gente já estava indo embora Aqui de Rosa e Cleide E Manuel Enfim Estava meio chuvoso Como vocês estão vendo aí Estava não Está E De repente Chegou os meninos aqui Para fazer Finalizar a cisterna Por isso A gente está voltando aqui Para mostrar para vocês Que os meninos Estão aqui Para finalizar A cisterna Então deu certo A gente passou aqui Entregou o restante De dinheiro para Manuel E os meninos vieram aqui Finalizar a cisterna De Rosa e Cleide e Manuel E vai ficar tudo ok Aqui está Júnior Filho de Alexandre Bora Júnior E aí Deu uma volta para Santa Catarina Agora está de volta É sim De volta nas horas Aí é trabalho Pronto Aí também está aqui Dentro da cisterna Já na atividade Na atividade aqui No calor Abafada aqui Elia Silva Cadê Elia? Camelha para lá Elia Camelha para lá Aí ó Cadê Elia? A Elia está aí Obrigado Elia Por ter vindo Nada E Alexandre Xandão Cadê Xandão? Aí Beleza Bom Está Alexandre Comprometido Não foi Alexandre? Vocês prometeram que ia vir Com certeza Promessa é dívida A gente A gente veio A gente veio sábado aqui Mas como A Elia não ajudou Aí nós Deixou Puxar Para hoje Nós vim finalizar aqui Não tivéssemos Mas nós está entregando aqui O Prometido Tanto A minha pessoa Como a pessoa Do Elias Aqui E agradecer Aí os inscritos Do seu canal Que se deu A mãe Ajudou aí A doar o material Para a obra De Zé do Raio Aqui Ser concluída Obrigado De coração E valeu Obrigado Elia Nada Obrigado Então é isso aí pessoal Elia e o Elia E aí Elia e o E o Alexandre E o filho dele Prometeram vir aqui Dar uma força Para Manuel E aqui estão ele Dando aí Finalizando aí A obra Não A cisterna A cisterna De Manoel do Raio Lembrando que tudo isso aqui É reciclagem Que ele cata por aí pessoal Tudo isso aí É reciclagem Ele cata por aí E alguns Ele Pega ferro velha Compra Para revender Então ele Está vendo aqui Eu vou mostrar para vocês Tudo é ferro velho Esse carro aí É tudo lataria Tudo Tudo para vender Como ferro velho Que ele compra E Revende E vive disso É isso aí Deus abençoe Deus abençoe a cada um de vocês Ele até fez a cobertura aqui Para colocar algumas coisas de baixo Deus abençoe a cada um de vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser E aí Deus abençoe a cada um de vocês